Olá! A Microsoft já está desenvolvendo o Windows 12. Será que isso é verdade ou não? É isso que eu vou contar para você logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tech. Também se você puder dar um like no vídeo, ficarei felicíssimo com a sua ajuda. E se você já for inscrito aqui no canal e você de alguma forma quiser nos ajudar mais ainda, torne-se membro aqui do Sérgio Tech, que eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho e a força que vocês estão dando aqui para o canal. Beleza, galera? Gente, eu fiquei um tempo sem poder acessar a internet, que eu já contei em outro vídeo aqui. E uma das coisas que eu vi assim, que a minha internet foi ligada aqui, é que estava sendo desenvolvido o Windows 12. Aí eu olhei e falei, gente, o Windows 12 é uma coisa que eu não acho tão difícil, tá? Só para começar aqui. Mas eu vou contar aqui para vocês aqui nesse vídeo o que é verdade, o que não é e como é que surgiu essa história. Mas aí o Windows 12, eu não acho que ele seja tão difícil de estar assim em desenvolvimento, mesmo que a Microsoft diga que não, que ela falou que não, tá? Mas quando o sistema operacional sai e ele não, tipo, ele não impacta tanto as pessoas assim, logo de cara, aquele grudo na cabeça da pessoa que nem foi o Windows 7, não, que nem foi lá o Windows Vista, por exemplo, ou como foi aquele Windows 98 ME, a Microsoft logo de cara já começa a ver como que é essa aceitação deles. Então ela já começa a dar uma pesquisada, dar uma investida, para ver como é que ela vai fazer o próximo sistema operacional. Porque ela já viu que tem gente que vai ser meio resistente com a instalação desse sistema operacional novo. Mas, o tanto que a gente tem uma prova bem clara, que foi quando saiu o Windows Vista. Quando saiu o Vista, ninguém gostou dele, eu gostei, eu achei mó da hora. Mas muita gente não gostou do Vista, que ele era pesado, ele não era nem um pouco bem otimizado. E pouco tempo depois a Microsoft lançou o Windows 7, que todo mundo amou o Windows 7. Logo na primeira vez que você instalava, você já fala, nossa, esse Windows é maravilhoso, é lindo. E muita gente gosta dele até hoje. E o que que aconteceu depois? Ela lançou o Windows 8, lembra do 8? O 8 ficou lá um tempinho e a vida dele foi muito curta. Logo depois ela lançou o 10. E quando lançou o 10, todo mundo amou o 10 e gostou e ficou usando ele. E usa ele até hoje, inclusive. E quando lançou o 11, ele não foi ruim, que nem foi o Windows 8 e nem o Windows 7 e nem o Vista. Mas, como a Microsoft colocou tantas exigências para ele poder funcionar no seu hardware. TPM 2.0, processador Intel de 8ª geração para cima, ou então Ryzen de 2ª geração para cima. Boot seguro, SSD, não sei quanto de RAM. Aquela maracutaiada toda que ela incluiu nesse pacote dela. Muita gente falou, tá beleza, então você vai ficar com graça, eu também não vou usar, beleza? Fica com ele aí para você. Já que o Windows 10 vai ter suporte até 2024. Então até mais dois anos para a gente poder ficar usando o Windows 10 ainda, com suporte pleno para ele. Então, é de se esperar que a Microsoft já tenha pensado. Fala, nossa, nós demos uma bola fora aí. A galera não está muito afim de usar ele não. Vamos começar a fazer o 12. E muita gente não gostou desse menu no meio, que ficou horroroso esse menu. A tela no meio eu achei que ficou da hora, mas o menu em si eu não gostei. Essa tela aqui, por exemplo, esse botão aqui, essas funções que a gente tem aqui, eu não achei legal. Achei meio, eu gosto mais do outro sistema, que é aquele bonitinho, que tem aqueles pacotinhos que a gente pode fazer. Que inclusive a gente vai poder fazer agora, inclusive com os próximos APDs do Windows, né? Mas por enquanto não tem. Então, é de se esperar que ela possa já estar desenvolvendo o 12 sim, né? Já com base no próprio Windows 11 mesmo, só dando uma modificadinha ou outra. Assim como ela fez com o Vista e o 7. Se você olhar bem o Windows Vista e o Windows 7, eles são o mesmo sistema operacional. Só que o 7, ele está mais enxuto, ele está mais otimizado. É uma versão melhorada do Vista. Muita gente mete o pau no Vista. O 7 é o Vista arrumadinho. Ficou mais enxuto, mais rápido, mais otimizado. Então, não é tão diferente assim. Eu não duvido muito que ela não faça isso com o 12. Mas aí você fala, tá bom, Sérgio, você já me enrolou por 5 minutos? Afinal de contas, isso é verdade ou não? Saiu realmente o rumor disso. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, né? Que falaram lá, alguém que trabalhava na Microsoft, sei lá, disse lá. Que falou, olha, a Microsoft estava realmente, né? Que foi até esse cara aqui, que é o perfil Swift on Security. Esse cara aqui. Que ele postou lá no Twitter dele que realmente a Microsoft já estava trabalhando no desenvolvimento do 12, do Windows 12, né? E só que ele contou uma piada. Ele contou, você falou, ó, já está fazendo o Windows 12. Inclusive, ele vai exigir que você use dois TPMs, inclusive. Não só um TPM 2.0, dois TPMs, né? O que, obviamente, é uma piada. Ele estava brincando, ele fez uma piada na internet. Mas muita gente levou a sério o negócio. Pô, está tão claro. Brincadeira também, né? Aqui, ó, está aqui falando o Windows 12 já estava em desenvolvimento e vai exigir dois TPMs. Óbvio que ele estava brincando. Mas muita gente levou a sério isso daqui. Postaram em um monte de lugar. Falou, olha, estão fazendo o Windows 12. Já está quase pronto, sei lá. Mas, aí depois a própria... E depois ele mesmo pegou e desmentiu a história, tá? Aqui é, no caso, a postagem original, né? Como que ele postou. Depois ele disse, depois que era mentira. Inclusive, ele apagou esse... Apagou esse tweet aqui depois, né? Mas, tem sim algumas coisas que vão ainda chegar. Vai chegar uma versão definitiva para o Windows 10. Que eles vão pegar todas as atualizações, aquele pacotão, assim. Vão pegar aquela coisa linda, botar tudo em uma única ISO e vai ser a versão definitiva do Windows 10. Eles estão já... Fazendo isso, né? Vai ter os APDs que vão chegar agora para o Windows 11. Que ele está ficando bem legal, gente. Estou gostando bastante de ver as mudanças. Que são pequenas, mas bem úteis que eles estão colocando para a gente no Windows 11. E tem também... Algumas outras coisas que eles estão fazendo. Mas, a versão oficial do Windows 12, até o presente momento, ela não é verdadeira. Não pela Microsoft. A Microsoft não disse nada disso, tá? Mas, para quem já é macaco velho aí na história. Para quem já está acompanhando a história do Windows há 20 anos. Já está cansado de saber. Que quando eles lançam um, eles já estão pensando no próximo, tá? A empresa funciona assim. A empresa, ela nunca lança um... Nunca lança um produto lá no mercado sem ela já ter a... Sem ela já saber o que ela vai fazer no futuro, tá? Esse Windows 11 que a gente está usando agora, provavelmente há uns 2, 3 anos atrás, ele já estava sendo desenvolvido. Já começou antes. Não é assim. Placa de vídeo, quando sai uma geração, os caras já... Já... Já tem na fábrica próxima, na geração quase que pronta. Lá processador, tudo funciona assim. Com o Windows não é diferente. Provavelmente eles estão pegando, sim. Tudo que a gente está tendo hoje em dia. Tudo que a gente... Tudo que a gente usa nele. Os bugs que a gente está tendo no Windows 11. As coisas que a gente está pedindo para que eles coloquem. E entre outras coisas. E eles já estão lá desenvolvendo isso. Talvez para colocar no próprio Windows 11, né? Para ele já ficar mais legal. Ou já para deixar separado para o Windows 12. Para fazer a versão final... A versão nova do próximo Windows 12. Que eu chutaria, se for verdade, se ela estiver mesmo fazendo, eu não chutaria que ele saia daqui um ano, pelo menos. Nem isso. Já vai no mínimo do 2024, por aí. Ela vai dar um tempo ainda usando o Windows 11. Ela não vai cortar assim, não. E se for lançado a versão do Windows, que um dia eventualmente vai. Eu não acredito que ela vai deixar de exigir essas coisas que ela já exige no Windows 11, tá? TPM 2.0, SSD, esse aqui. Eu acho que vai até piorar isso no futuro. Porque os computadores estão ficando mais rápidos, com mais recursos. Ela vai começar a exigir mais esses computadores mais novos. Mas tem essa também. Até lá, eu, você, quase todo mundo já trocou de computador faz tempo, né? Então a gente não vai ter esse pepininho que nós estamos tendo com o 11 agora, né? Com essa história que é da Microsoft. Beleza, galera? Mas esse vídeo aqui eu tinha bastante vontade de fazer quando eu vi a notícia. Porque ele é o tipo de rumor que ele espalha para todo lado como se fosse uma história real. E não, não é verdade que a Microsoft está oficialmente, tá? Com certeza ela está. Mas oficialmente ela não está desenvolvendo o Windows 12 ainda. Pelo menos até o presente momento. Beleza, galera? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você for novo aqui no canal, aproveite e se inscreva aqui no Sérgio Tech. Também se você puder dar um like no vídeo, eu vou ficar felicíssimo com a sua ajuda. E se você já é inscrito aqui no canal e você quiser e você puder nos ajudar mais ainda, torne-se membro aqui do Sérgio Tech. Que eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui. Para mostrar para todo mundo o carinho e a força que vocês estão dando aqui para o canal. Beleza, galera? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. Eu posto vídeo aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã. E eu espero do fundo do coração. Vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui amanhã. Beleza, galera? Um abração para todos vocês e tchau, tchau. Tchau.